Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um cliente e um servidor utilizando Java. Bora para a aula! Antes de começar essa aula, vou pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva, ative as notificações para ficar sabendo da novidade e deixe o seu comentário na aula, ok? Tá, eu vou mostrar para vocês, existem várias formas de se trabalhar com Java, com redes, ok? Eu vou mostrar uma da forma que se chama Socket, que é uma das formas mais iniciais para você trabalhar com Java, para você trafegar dados entre o cliente e um servidor. Por efeitos didáticos, eu vou rodar o cliente e o servidor na mesma máquina, ok? Mas eu poderia hospedar o servidor em uma outra máquina, por exemplo, na internet, e o cliente em outra máquina e fazer eles se comunicar, ok? Então o exemplo que eu vou mostrar localmente funcionaria tranquilamente no modelo em cima da internet, ok? Eu vou criar então um projeto novo aqui para a gente fazer o nosso exemplo. Então File, New, tá? Vou criar um Java Project, tá? Caso ele não apareça aqui, ó, é que eu estou usando o Eclipse meu, ele é um Eclipse voltado para o web. Se não aparecer o Java Project, é só vir em Other, tá? E procurar dentro do Java, dentro da pasta Java, você tem o Java Project, ok? Vou pressionar Next. Então aqui, eu vou criar então, vou chamar de Reds o projeto, ok? Para a gente trabalhar com Reds e vou dar Finish, certo? Ao aparecer essa mensagem aqui, é só dar Don't. Vou falar para não criar, Don't create, ok? Aí ele pergunta se eu quero mudar de perspectiva. Como eu estou usando um Eclipse web, ele pergunta se eu quero mudar para perspectiva de Java padrão, digamos assim. Pode mudar ou não, não faz tanta necessidade. Isso aí fica a seu critério. Vou dar, por exemplo, Open. Se você estiver usando um Eclipse mais básico, ó, então ele abriu essa perspectiva aqui que eu estou apontando com o mouse. Eu estava usando essa outra aqui que é para Java web, ok? Tá. Então eu vou agora criar aqui o nosso primeiro servidor, ok? Vamos, por exemplo, eu quero criar um servidor, por exemplo, que soma dois números. Um servidor, pessoal, nada mais é do que um aplicativo que provê serviço. Então qualquer coisa, pessoal, que você precisar. Hoje, na verdade, o nosso modelo de internet é baseado em servidor. Então para você acessar, por exemplo, seus dados bancários, ele está hospedado no servidor. Para você acessar suas redes sociais, é um servidor. Acessar vídeos, acessar seus arquivos. Então qualquer aplicativo que entregue alguma coisa, a gente considera como servidor. Aqui a gente vai começar com servidores simples, ok? Então eu vou começar com um servidor, por exemplo, que soma dois números, por exemplo. Ok? Uma coisa bem simples que soma dois números. Tá. Então eu vou criar uma classe aqui, botão direito, new class. Ok? Vou chamar ele, por exemplo, vou chamar de calculadora servidor. Ok? Calculadora servidor. Lembrando que usando a convenção, as letras, as primeiras letras têm que ser maiúsculo, ok? Se quiser criar o main, só clicar aqui, ó. Você clica aqui, ele já cria o main com finish, ok? Tá. Aí ele já criou para mim a classe da calculadora servidor e o método main. Isso aqui é um comentário que eu posso apagar. Tá. O servidor, pessoal, ele precisa estar alocado... Quando você implementa o cliente e o servidor, eles são aplicativos separados, tá? Então você tem que pensar, primeiro, implementa o servidor, como seria o comportamento do servidor. E depois você implementa como seria o comportamento do cliente. Eles são dois aplicativos distintos, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não misturar a lógica um pouco na sua cabeça. Tá. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou criar um servidor, pessoal. Para criar um servidor, é super simples, tá, pessoal? Para criar um servidor, eu vou pegar aqui e eu vou usar... Eu vou importar... Vou colocar S maiúsculo, Ctrl espaço. E vou procurar uma classe chamada Server Socket. O Server Socket é uma classe Java para você criar um servidor baseado em Socket, ok? Então esse Server Socket aqui, ele representaria para mim o servidor, ok? Então eu preciso criar ele. Para criar, eu coloco o new, ó. New Server Socket. Tá. Aí eu preciso passar para ele a porta em que o servidor vai ouvir as coisas. Tá. Servidor, pessoal, ele precisa... Ele tem milhares de portas. Essas portas seriam como se fosse uma analogia com a porta da sua casa, onde você deixa uma pessoa entrar. Se a porta está fechada, a pessoa não consegue adentrar a sua casa. Se a porta está aberta, a pessoa consegue passar e se comunicar. Então eu preciso abrir uma porta. A porta, o computador seu, ele tem mais de 65 mil portas, tá, pessoal, para você utilizar. Só tomar cuidado que algumas portas são muito famosas. Então se você utilizar ela, você vai colidir. Por exemplo, a porta do MySQL, que é um servidor de banco, é a 3.306. Então se você tiver o MySQL instalado, você tem que tomar cuidado para não ocupar essa porta, ok? Outros tipos de portas, se você tiver um servidor, por exemplo, de hospedagem na sua máquina, ele deve usar possivelmente a porta 80, que é o Apache, ou se for Tomcat, por exemplo, 8080. Então você precisa evitar as portas famosas. Mas também se você tentar usar uma porta ocupada, ele vai te avisar. Ele vai dar um erro, ok? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou usar a porta, por exemplo, 5 mil. Você pode chutar, pessoal, qualquer número que você queira, ok? Tá. Ele vai dar aqui, ó, uma exceção chamado IOException, ok? Eu não quero, pessoal, tratar as exceções. Eu quero deixar mais didático o programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado do main, eu vou escrever Trolls, Trolls, IO, I maiúsculo, contra o espaço, IOException. Ó, ó, tá. O que que é... Opa, importei errado. Pega aí, peguei a classe errada. Não é esse. Deixa eu apagar. Então, Trolls, IO, Exception. Esse aqui, ó, do Java, IO. Agora foi o certo, ó. Sumiu o erro, ó. Tá, o Trolls, como a gente já viu, ele serve pra você praticamente não precisar tratar. Você repropaga a exceção, ok? Tá, só disso aqui, pessoal, eu já tô com o servidor rodando. Então se eu rodasse essa classe aqui, se eu der o botão direito, Run as Java Application, eu já vou ter um servidor, por exemplo... Ah, tá, ó. Eu mandei rodar, mas não apareceu nada porque eu não tô com o console aberto. Se por ventura você fechar o console, ele fica Window, Show View, Console. Aí, ó. Então ele rodou aqui, ó. O servidor meu, ó. Ele rodou, mas ele subiu o servidor e derrubou o servidor, ok, ó. Então foi bem rápido. Ele conseguiu subir o servidor e derrubou. Tá. Só subir o servidor, pessoal, não resolve. Tá. Você precisa aceitar conexões. Tá. Como que o servidor aceita conexões? Pra ele aceitar conexões, ele usa um objeto que ele chama de socket. Socket, ok? Socket, tá. O socket, ele vai ser usado pra gente trafegar dados, ok? Então o servidor, ele vai ficar aqui pra trafegar dados pra gente. É. Ele vai ter que aceitar uma conexão. Como? Socket, ó. Eu importo ele do JavaNet. Esse socket aqui, ele nada mais é do que aceitar uma conexão, ok? Então ele vai aceitar uma conexão, tá. Como que ele aceita? Do servidor, ele dá um accept, ok, ó. Accept. Então isso aqui quer dizer o que? Esse comando agora, ele vai ficar parado esperando uma conexão. Alguém se conectar com ele, ok? Então se eu rodar agora, vocês vão perceber, ó, que o programa não para mais, ó. Ele não fica cinza aqui, ó. Ele fica sempre vermelho. Por quê? Agora o meu servidor, ele tá sempre ouvindo na porta 5.000. Ele tá esperando alguém se conectar com ele. Quando alguém se conectar com ele, aí ele pode prosseguir. Tá. Como que eu derrubo o servidor? Pra derrubar o servidor, pessoal, é só você vir aqui e apertar aqui no vermelho pra terminar, ok? Tá, pessoal, essa aula aqui tá ficando um pouco longa, eu vou dar uma pausa nela e eu volto na próxima aula pra gente continuar a codificação do nosso servidor. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.